Os sintomas de depressão, tá? Cerca de 25% das gestantes, olha só, gente, é muita coisa, tá? 25% é muita coisa. Cerca de 25% das mulheres apresentam sintomas de depressão no período gestacional, tá? Aqui, então, a gente pode tirar, né, aquele mito de que quando a mulher tá grávida, ela tá plena e feliz, né? Se 25% da população, né, tá apresentando sintomas de depressão, olha só, é muita coisa. Então, isso significa que nem toda mulher que está grávida, né, está plena e feliz, tá? Sintomas de depressão são apresentados também. A gente também tem alguns recursos aí da psicologia, testes psicológicos que a gente pode fazer, justamente pra medir aí os sintomas de depressão, se, né, a mulher apresenta. É importante sempre o encaminhamento para um atendimento especializado, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, por exemplo. Mas é importante que essa pessoa seja encaminhada. Apresentou alto nível de estresse, apresentou estresse em níveis muito avançados, como, por exemplo, exaustão e sintomas de depressão, é preciso sim estar encaminhando essa pessoa para um profissional da saúde mental, tá? Por isso, precisamos de mais psicólogos perinatais em nosso país, pra que essas mulheres possam ser encaminhadas para o nosso atendimento, porque hoje nós temos... A realidade é essa, e não temos profissionais pra estar atendendo essas mulheres, tá? O obstetra, ele não faz o papel também de psicólogo, né? Principalmente no serviço público de saúde, gente, que o pré-natal é basicamente aferir a pressão da pessoa, escutar os abertimentos cardíacos e só, né? Fazer algumas perguntinhas e só, tá? É muito rápido. Não dá tempo dele ficar ainda fazendo psicoterapia, né? Com essas distâncias. Então, por isso que precisamos, tá? Se você tem aí um amigo que é psicólogo, convide ele pra conhecer essa área. Pode ser que ele goste, pode ser que ele possa contribuir bastante aí. Se você conhece um amigo que é psicólogo, já atende em clínica, fale pra ele a respeito desses cursos nossos também, porque assim pode ajudá-lo, né? Apesar dele não ser um psicólogo perinatal, mas um psicólogo clínico que atende aí diversas demandas, por exemplo, mas se ele receber aí uma gestante, ele tem esse tipo de conhecimento que você está tendo e que é muito importante.